Gente, 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 gente. Cadê o pai? Cadê o pai? Fala cozinha. Calma, calma. Tá na cozinha? Nossa, ele não tá na sua bolsa, Luiz, pelo amor de Deus. Mas cabe, cabe. É, cabe, cabe. Mas é o seguinte, cadê ele, gente? Fala cozinha, mano. Tá na cozinha? Seguinte, eu vou sair, em teoria, não vou sair de verdade. Eu vou sair, vou falar pro pai que eu tô indo embora, porque eu vou sair. Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou ficar espionando ele. Vou te denurar. Por quê? Porque eu vou te estourar. Esse cara vai me dar cinco reais pra gente te denurar. Cinco reais, Luiz? Cinco. Cinco, Luiz? Cinco. Cinco. Um valor simbólico é um valor simbólico. Conta, pede dessa. Não, não, não. Pede like, pede like. Quantos likes? Se bater 50 mil likes, eu não vou entregar o nome. Oh, 50 mil likes nesse vídeo. Então, demorou, a meta está lançada. A meta está lançada pela Lulô. 50 mil likes nesse vídeo. Mas é o seguinte, cadê ele? Ele tá na cozinha, então. O Biel falou que ele tá na cozinha. Mas é o seguinte. Eu não sei. Então, demorou. Eu vou falar que eu tô indo embora, que eu vou sair, que vou ter que dar uma saída. Ih, vou ficar esperando ele, demorou? Demorou, demorou. Não conta pra ele. Demorou. Opa! Não conta não, vai bater a meta. Vai bater, tem que bater a meta. Vai bater a meta. 50 mil likes. Então, eu vou lá atrás dele e vou falar que eu tô indo... O que foi, pai? Ah, não, é que eu tô gravando um vlog que agora eu vou ter que dar uma saída aqui. Eu só tô despedindo pros meninos. É. Por que você vai embora agora? É nóis, mano. Eu vou ter que sair, mano. Ah, é esse. Por quê? Por que eu vou, mano? Ah, não pode, não é? Eu tô preso aqui, mano. Não pode sair, não. Ah, não pode. Fica, cara. Falou, gente. Até depois. Até depois. Agora eu vou bater a porta. Vou bater a porta, pra ele parecer que eu saí. Ó, eu vou bater a porta, ó. Fui embora. Agora eu vou dar um tempinho pra ele achar que eu fui embora mesmo. E eu não vou embora. Galera, é o seguinte, eu vou dar a volta por aqui. Rosa, rosa, rosa. Eu falei com os meninos que eu tô indo embora. Só que eu não tô indo. Eu vou espionar o pai. Ah, tá. Então não pode falar que eu tô aqui. De manhã, eu fui embora. E galera, começando mais um vídeo. Já deixa o like aí. Se você quer a parte 2 desse vídeo. Ainda não, nem acabei. Já tô pedindo parte 2. Mas se vocês gostarem, eu volto com esse vídeo. Eu tenho que falar baixinho. Porque o pai tá aqui. Ele acha que eu já fui embora. Olha só. E galera, igual o Luizio falou, vamos bater nesse vídeo 50 mil likes. Assim que bater essa meta, eu faço parte 2. Ou investigando o Paim, ou o Renaldo, ou qualquer outra pessoa que vocês quiserem também. Só comentar aqui embaixo. Eu já vou começar, porque acho que já deu tempo de eu ter saído, né? Em teoria, já deu tempo. Ele tá ali, ó. Oi, oi, oi. O que é que eu não quero sair embaixo? Pra resolver os negócios que eu não quero fazer. O que é que eu não quero fazer? Eu não sei de que negócio que eu quero fazer. Ele falou que eu vou gravar o vídeo. Aí faltou uma thumb, não sei lá. Oxe, mas o Bion não serve pra ser professor nunca. O que é que eu não sei? O que é que eu não sei? Eu falei, sabe? Eu não sei o que é que eu sou o vídeo. O que é que eu não sei? Ele falou que foi gravar um vídeo, aqueles vídeos de seguida de música e paisagem. Hã? O que? O que é que ele não dá? Por que ele me chamou? O que é que ele não foi embora então? Não, claro. Eu gosto pra caramba de gravar esses vídeos. Boa, boa. E aí, o Bruno volta, mano. Ele tá indo lá fora, ele tá indo lá fora, ele tá indo lá fora. Acho que ele tá indo lá fora atrás de mim e eu não tô lá fora. Meu deus do céu, o que que eu faço, mano? Estão falando de mim ainda. Ele vai lá embaixo. Ele tá indo lá embaixo. Piel, Piel, Piel. Onde que ele tá indo? Ele tá me procurando. Ele tá descendo, gente. Caramba, os meninos... Caramba, eu ia dizer que dá mentira lá. Ele tá indo atrás de mim, sendo que eu não tô lá. Eu vou tentar descer atrás dele se ele me ver. Ai, caramba, ele não pode me ver, não. Virou, virou a esquina. Vamos lá. Olha lá, ele tá me procurando. Olha lá. O que que ele tá fazendo, gente? Galera, eu não sei o que que ele tá fazendo. Eu tô aqui tipo no meio da garagem aqui, ó. Eu vou tentar chegar mais perto. Tô atrás da árvore. É que ele não me vê. Vai lá. Eu tô bem escondido, eu duvido que ele me veja aqui. Vai lá. Caramba, ele mandou mortal, velho. Ah, eles tão gravando. Tá gravando o pai ainda no mortal, velho. Tá gravando. Ó, ó. Ele tá chegando lá no parquinho. O Biel só não pode contar, né, mano? Onde será que ele tá indo? Olha só, eles já tão bem longe. Caramba. Eu vou pra árvore. Vou pra atrasar a árvore. Cheguei atrás da árvore. Ó, eles já passaram. Acho que tá tranquilo de ir. Ai, caramba. Tá vindo um oibus. É, ó, ó. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Galera, ele tá indo atrás ali, ó. Ele tá indo lá no parquinho perguntar. Eu acho que ele deve tá indo perguntar de mim, ó. Vou esconder. Ai, ai, ai. Tá atrás da placa. Tá vendo que tem uma casinha aqui, ó. Vou ficar lá na... Aqui, ó. Caramba, 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 caramba. Ele não pode me ver, não pode me ver. Cheguei. Tô atrás da casinha. E seguinte, o cara que trabalha ali, eu acho que ele me viu. Ele só não pode contar pro parrinho que eu tô aqui. Ele tá ali, ó. A LED blusa azul. Ok. Vou pra atrasar a árvore, hein. Vou pra atrasar a árvore. Ai, caramba. Gente. O pai me perguntou porque que o Bial tava conversando sozinho. Caramba. O pai tá ali. Eu vou tentar ir atrás aqui, ó. Isso aqui, ó. O Bial... Mano, o Bial... O Bial é muito burro. O Bial fica fazendo sinal com o pai indo lado, velho. Ele quase me viu. Ai, caramba, ele tá levantando. Ai, meu Deus. Onde que o pai tá indo? Olha lá, ele tá falando de mim até agora. Ele tá me procurando. Mano. Mano. Onde que ele tá indo? Cid, Cid, Cid. Onde que eles tão indo? Eu acho que eles tão indo no túnel. Eles tão me procurando? Eles tão te procurando. Ai, caramba. Não conta nada pra ele não que eu tô escondendo dele. Eu tô explorando ele. Mano, eles vão ir lá pro túnel abandonado? É, ele tá indo pro túnel. Olha lá, ele tá me chamando. Ó, ó. Eu vou mais perto aí. Olha lá, 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 lá. Ele tá me chamando. Ai, caramba. Mano, eles tão indo lá pro túnel, velho. O que que eles vão fazer lá? Ai, caramba. Agora eu vou ter que entrar aqui, mano. Eu não gosto aqui. Eu vou deixar aberto pra não fugir. Eles tão me gritando, velho. Caramba. Ó, eles tão aqui. Eu vou esconder. Ai, caramba. Ai, caramba. O que que eles tão fazendo, gente? Mano, tem que dar sorte, velho. Que sorte. Cine tremo de casa do Facebook. Caramba. Ó, Biel, Biel. Caramba. Ó, eles brigaram, velho. Eles brigaram por minha culpa. Caramba. Olha lá. Mano, onde que o Paim tá? Caramba. O Biel, o que que o Biel tá fazendo? Ó, o Paim. Eu falei com o Paim que eu não gosto de ir ali. Mano. Mano, o que que ele tá fazendo? Te procurando. Te procurando. Caramba, velho. Vai lá. Ele não pode me vir. Eu vou tentar chegar mais perto. Cheguei. Mano, o que que o Paim tá fazendo aqui no meio do mato sozinho? Olha ali. Meu Deus, ele tá vindo pra cá. Mano, ele tá rindo sozinho Ele tá gravando e rindo Gente, pra vocês terem uma ideia, olha onde eu tô O que é isso ali? Ele me chamou, ele me chamou Ai, cara O que é que ele tá fazendo? O que é que ele tá fazendo? Gente, é isso que o pai me faz quando ele tá sozinho? Ai, ai, ai Ai, eu tô caindo Galera, pra vocês terem uma ideia, eu tô no meio do mato Ai, caramba Não tô aqui Não, vem pra cá Ele tá indo no túnel No túnel não, pai Ele tá indo no túnel Pai, volta aqui Eu não quero ir aí, eu tô com medo Gente, eu tô praticamente No meio do mato Então é isso que o pai me faz quando ele tá sozinho Caramba, ele quase caiu Mano, onde que o pai tá indo? Gente, quando o pai fica sozinho ele fica muito diferente Ai, caramba, ai, caramba Ai, caramba Ele deu a volta Nossa, eu tenho que ficar imóvel Ele tá indo embora, tá indo embora Caramba, gente Não, vocês prestaram atenção no que que o pai fez? Ele subiu na pedra e começou a dançar Mano, ele não é doido só com a gente não, ele é sozinho, ele é pior Ele tá gritando Ah, então pai, desrespeita as regras Caramba Caramba, velho Olha aqui, olha aqui Sai, sai Sai, velho Galera, é o seguinte Já fui lá no Tânio, já desci Já voltei, subi a escada Acho que eles tão voltando pra casa agora Olha lá Olha lá Olha lá Eles tão falando alguma coisa de mim até agora Isso é legal pra eu saber O que eles fazem quando eu não tô perto Mano, sério Vocês viram a parte que o pai tava dançando em cima da pedra sozinho Tô subindo pra casa Eu sei, mano Mas pô Tá, mas já, já, já Você falou, por favor Já? Esperou Você falou, você apanha? Later O que que foi a gente fazer? Ele pegou o litificador do nada Gente, por que que ele pegou o litificador? Caramba Onde que o pai tá indo? Porra Gente, 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 gente Onde que o pai tá indo? Onde que o pai tá indo? Onde que o pai tá indo, mano? Não sei, acho que ele tá no mirante O que? Ele falou que ele tá no mirante Ele tá pegando o carro Olha, Luiz, ele tá pegando o seu carro Meu? Seu carro Não é o carro? Aluísio Mano, ele tá pegando o seu carro Mano, mano, mano Você desfocou tudo, mano Mano Mano, cadê? Mano, vamos pegar ele Vamos seguir ele Onde que ele tá indo? Vai, vai, vai O que? Por que ele pegou o meu carro? Eu tô esperando ele Eu não faço ideia Pra ele eu já fui embora Eu tô esperando ele Mano, mano, mano Vão atrás do parrinho, velho Vai, 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 vai Eu só sei que ele tá no mirante, velho O que ele tá arrumando, velho? Ele pegou o carro da Luiz O unificador Sério? O unificador? É Por quê? Não sei Olha lá, olha lá, olha lá Ele tá subindo Ele tá subindo, mano Caramba, vamos Sem ele ver a gente Sem ele ver a gente Caramba Apaga, apaga, apaga o farol Pode assinar Caramba Vai, vai, vai Calma O carro tá pesado Vocês são gordos É a Luiz, mano Olha lá, olha lá, olha lá Cuidado, cuidado Devagar, devagar Devagar, devagar Não pode saber que a gente Você tá igual a lesma dirigindo Que lesma? O carro tá pesado, caramba É a Luiz, mano Aqui, aqui, aqui Cuidado, cuidado Meu Deus do céu, mano Ah, deu certo Deu certo Mano Calma, deixa eu devagar Deixa eu devagar Mano, onde que ele tá indo, velho? Olha, Luiz Você não pressou atenção na sua chave, não? Olha lá, olha lá, olha Eu sei que eu deixo minha chave no vidro Quando eu tô na casa Caramba Eita E trolito Você sabe pra onde é que é que é o ali? Sei, sei, sei É o mirante Júri Vai, 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 vai Mano, onde que ele tá indo, velho? Por que que ele pegou o lixificador E o carro lá? Ele vai fazer algum tipo de nuque check, né, mano? Mas pra que que ele vai no mirante? Hã? Pra que que ele vai no mirante, mano? Ah, deve ser 220 É porque deve ser 220 Não é não? Mano, 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 mano Mano Vamos parar o carro aqui Aqui? Vamos parar o carro aqui Senão ele vai ver que a gente tá aqui Ele não sabe que eu tô aqui, mano Vai, vai, vai Vamos descer, vamos descer Vamos descer, vamos descer Vai, 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 vai Galera, é o seguinte A gente acabou de chegar aqui Tá muito frio, ventando muito Então o áudio vai ficar muito ruim Porque tá ventando Mas vamos ver o que que o pai tá arrumando, velho Vai, 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 vai O que que ele tá arrumando, velho? Esconde, 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 aviso Vai, vai, vai Esconde, esconde, esconde Mano, ele tá com a cabeça pra fora ali Esconde, esconde, esconde Mano, vai, vai, vai Ele tá com a cabeça pro lado Fora os carros. Vai, vai, vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Mano, o que que ele tá fazendo aqui, velho? Cuidado, cuidado, cuidado. Ele tá meio pra cá. Vai, vai. Olha lá, olha lá. Mano, o que que ele tá fazendo? Aloysio, eu tô entendendo nada. Mano, o que que ele tá fazendo? Aloysio, o que que ele tá fazendo? Ai, ele vai sair com o carro, ele vai sair com o carro. Vai, sim, mano. Mano, o que que ele vai fazer aqui? Não sei. Ai, ai, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Escute, escute, escute. Gente, a gente tá ventando muito aqui. Mano, olha o céu como é que tá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mãe, ele tá indo embora. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Galera, é o seguinte, vocês não devem estar entendendo nada, mas aqui já é outro dia e eu continuo ainda espionando o pai. A gente já tá aqui na casa dele e eu tô no carro dele escondido, sem ele ver. Eu entrei aqui e ele nem fazia ideia que eu tava aqui dentro. E é o seguinte, galera. Eu tava ouvindo aqui, ele tava ali na sala conversando com os pais deles. Ele tava querendo sair, eu não sei pra onde, eu não faço ideia. Mas é o seguinte, eu vou ficar aqui no carro e vou esperar. Vou ir junto, não faço ideia pra onde ele vai. É o seguinte, galera, já tá dando quase 24 horas que eu tô espionando ele, já tem quase o dia inteiro. Eu já tô muito cansado, eu tô o dia inteiro atrás dele, a gente já tá em outro dia. É o seguinte, agora vamos esperar ele entrar aqui. Galera, eu acho que ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, 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 ele tá vindo. Ele tá vindo. Vale. Oh, não. Ah! Valeu. Cara, passou. Meu Deus, como a vida é bela. Falando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quando você se diz fica no sua cabeça. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu filho. Oh, meu filho. Come on, my life. Come on, my life. Eu vou tecer a minha capa. É exclusivo para o seu avião. Caramba, galera. Ai, meu Deus, ele fechou o carro. Onde que ele tá indo? Onde que ele tá indo? Caramba, ai... É minha irmã! Não, não, não. O quê? Pai, pai, o que que você tá fazendo aqui? O quê? O que que você tá arrumando, velho? Eu sabia! O quê? O que que você tá fazendo aqui? O que que eu falei com você? O que que você tá arrumando aqui? Eu sabia que você tava me espionando o tempo todo. Eu não vi, velho. De onde você saiu? Eu vim no seu carro. Eu sabia que você tava me espionando. Mas como você entrou dentro do meu carro? Eu entrei na sua casa. Eu não vi. Eu pedi sua mãe pra me entrar. Como? Mano. Mano, como que minha mãe deixa... Meu Deus, eu sabia que você tava me espionando. Ah, não. E só foi nós dois controlados, então. É lógico. Mano, como você... Eu não entendi o porquê que você... Como que você... Por que que você tá me espionando hoje? Eu sou espião, meu irmão. Espião, né? Mano, eu sabia, sabe por quê? Sabia por quê? Sabe por quê que eu tava... Ah, então por isso eu vim encontrar comigo, mano. Não, não. O Biel me contou tudo. Ah, o Biel... Tudo. Nossa, mano. Por isso que eu tava fazendo aqueles negócios estranhos lá. Você acha que eu ia chegar num monte e pegar o liquidificador e ficar assim? Você é doido? Eu acho que eu sou maluco? Ah, mano. Nossa, velho. Então eu fui trollado e você também foi trollado. Eu fui trollado porque eu não sabia que você tava ali no meu carro. Mano. Você chegou num nível de espião muito alto. Eu sabia, sabe por quê? Você também sabia? Eu sabia. Eu falei com ela. Claro. Eu falei com ela. Aí eu chamei ela pra vir aqui. Entendi. Você sabia desde o início? Eu sabia. Desde a hora que eu falei que ia embora, que eu ia descer? Eu sabia de tudo, meu filho. Você acha que eu... Mano, os meninos foram comigo. Mano, que os meninos falsos, mano. Eles foram comigo atrás de você e ficaram pensando... O Aloysio eu não sabia. O Aloysio... Acho que o Aloysio eu não sabia. Mas o Biel me falou. O Biel tava lá comigo também. O Biel me falou. Nossa, mano. Eu não acredito, mano. Mas então é isso. Galera, se vocês quiserem que eu realmente espione o Paim, comenta... Não, eu que vou espionar ele agora. Deixa muito like aí que eu vou espionar ele. Então deixa muito like e aí a gente vai ver quem vai espionar quem. Comenta aqui quem você quer que seja espionado. E galera, se você não é inscrito, se inscreve aqui, ó. Deixa o like pra ter mais vídeos espionando. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal. E galera, se você não me segue no Instagram, é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Corre lá e me segue. Tamo junto. E vai ter volta. Vai ter volta? Não, vai ter volta minha. Vai ter volta. Você acabou de fazer um vídeo me espionando. Deixa o like, galera. Tamo junto. Valeu, falou.